Fala galera, aqui é o Jardel do canal A Hora Gameplay e no vídeo de hoje eu vou trazer pra você mais um gameplay de The Witcher 3 na missão olho por olho. Então o objetivo aqui é a gente ajudar o Roche, pois a amiga dele que se chama Vess foi ajudar ali os camponeses e a gente tem que socorrê-la porque os soldados aí do império querem matar todo mundo aí na vila. Então bora lá ajudar a Vess. Já mudei aqui pro poder Inri, que é um poder psíquico. Eu já ataco esse daqui, ó, que esse cara é um arqueiro, velho. Aí eu uso esse poder psíquico pra poder dar vantagem aqui pra Vess, já que ela é mais forte aí e ataca melhor. Pronto, menos dois. De novo. Então aqui eu vou me esquivar e usar a sequência de ataque rápido, tá? O cara defendeu todos, né? Pronto. Só mais um. Bora rapaz, morre logo que você tá dando trabalho, hein? Pronto. Aí derrotamos aí esses cavaleiros aí, esses soldados do império. Você viveu completamente louca? Você ignora minhas ordens, vai em uma missão suicida e ao invés de vestir uma armadura, corre para a batalha de camisa aberta com um umbigo e afins expostos. Você não é meu pai, Roche. Você não tem o direito de me dizer o que usar. Mas eu sou seu comandante e você vai me obedecer. Tática de guerrilha, tática. Envolve exército, merda. Eu não podia abandonar eles, eles nos ajudaram. O trabalho de um soldado é matar Vess, não salvar, não resgatar. Se não gosta, junte-se às irmãs de Melitelli e estude para virar curandeira. E a Vess é a segunda aí no comando dos exércitos do Roche. Vamos ver aqui, a gente deixa ele ir ou não, cara. Oh, oh. Conseguimos um prisioneiro. Não fazemos prisioneiros. Você pegou minha arma, Roche. Então, devo me virar com minhas mãos. Deixem ele em paz. Há corpos o suficiente aqui. O quê? Você me ouviu? Ouvi e não posso acreditar. Ele veio aqui para matar civis. Ele nos viu. Você espera que ele retorne ao acampamento e reporte isso. Emir sabe que podemos matar. Deixe que ele aprenda que também mostramos piedade. Eu vou deixar... Vou deixar ele ir, cara. Não vou matar, não. Roche está certo. Além disso, matar alguém indefeso. O que há com você, Roche? O bruxo pegou sua coragem? Eles são sádicos. Eles estão ocupando. Eu explico depois. Nilfgaardiano, some daqui. Moratang. Nessu dibharna da vá... Vá. Antes que eu mude de ideia. É bom que a gente já manda o recado lá para eles, né? Para o exército deles. Devemos partir antes que uma patrulha venha. Obrigado, Geralt. Se precisar de alguma ajuda, sabe onde me encontrar? Então, mais uma missão aí completa. Ajudamos aí o Roche. Com isso aí a gente... Conseguiu salvar aí a Vess. Beleza? Que é a segunda lá no comando dos soldados lá do Roche. Então, aqui eu vou aproveitar e pegar os itens, né, cara? Isso aqui é jogo de RPG. Então, a gente tem que pegar os itens aí. De repente serve para melhorar alguma coisa, tá? Então, usa aqui a visão aqui do... Do Geralt. A gente também pode ter muita opção aí para... Recuperar a vitalicidade, tá? Isso aí é muito importante aí para as lutas, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Um monte de itens. O cara vai ficar pesado aí. Cheio de coisa para carregar. Eu vou ver se tem alguns itens que são superiores ou... Ou que são alimentos, tá? Aí esses daí eu estou pegando. Porque se não pesa muito na mala dele aí, vai ficar difícil. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. E peço aí que deixe o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se aí neste canal. Beleza? Para você estar aí acompanhando aí, recebendo novos vídeos e informações. Então, é isso aí, galera. Valeu! E aí